Uma ótima noite para você de casa, está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje nós abrimos espaço para falar de um problema que infelizmente tem se tornado comum para o brasileiro. Quem ainda não foi vítima de um golpe pela internet? Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, o Brasil está entre os cinco países do mundo mais afetados pelas fraudes digitais. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Filipinas e Reino Unido. E o número de ataques cresce ano a ano. A média lá em 2017 era de uma tentativa de golpe a cada 16 segundos. Em dois anos o aumento foi de 308%. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Nicole Soares, advogada, especialista em ética e compliance e presidente do Instituto Goiano de Direito Digital. Aqui eu cumprimento, já agradecendo pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você, Nicole. Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, que é sempre necessário. Também conosco nesta noite, Maria Cristina Fleming, advogada especializada em Direito Digital e consultora em privacidade e proteção de dados, certificada em DPO. Boa noite para você, Cristina. Bem-vinda também aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de conscientizar um pouco a nossa população a respeito desse tema tão importante. É, pois é. Eu vou começar falando já da tecnologia que também trouxe as suas dores de cabeça. E quem ainda, faço a pergunta de novo, não foi vítima de um golpe pela internet ou pelo menos de uma tentativa? Para a gente começar a entender, eu vou começar pela Nicole. Quais são os golpes mais comuns hoje que a gente vê na internet, Nicole? Olha. Primeiro, a gente tem que fazer uma separação, que muitas vezes a gente trata de internet de uma maneira global e existem diferenças. Por exemplo, a gente tem os golpes relacionados a sites, né? Você vai lá no buscador, busca uma oferta, um determinado produto, cai num site falso, suas informações são coletadas, copiadas ali, utilizadas das mais variadas formas. E existem outras sistemáticas, por exemplo, os links que são compartilhados em aplicativos de mensagens. E esses links direcionam as pessoas para páginas falsas ou até mesmo para o fornecimento de dados para uma outra pessoa que está ali na ponta da conversa. Então, a gente tem uma grandeza, né? De possibilidades relacionadas a isso e ao mesmo tempo, a gente tem alguns que se repetem. A gente não tem uma estatística, né? Sobre isso, mas com certeza, sites falsos e esses links que são utilizados por meio de mensageiros de mensagens eletrônicas, aplicativos de mensagens eletrônicas, acabam sendo o grande quantitativo dessas fraudes que acontecem. Cristina, você acrescenta mais algum aí nessa lista? Então, e também através do telefone, né? Eles mandam SMS com os links, como a doutora Nicole falou. Então, nunca clicar em nenhum link, né? E hoje tem muito a engenharia social também. A pessoa liga para a sua casa com todos os seus dados e pede para você confirmar, por exemplo, o número do cartão. Você acabou de fazer uma compra numa loja e eles acessam os seus dados de uma forma fraudulenta. Você achando que é verdadeiro, você confirma os dados, né? Então, nunca confirmar uma ligação, né? Tomar muito cuidado em relação a isso. Tem bastante. Hoje está tendo muito essa engenharia social também. Cristina, continuo com você para a gente poder entender como funcionam esses golpes virtuais. Olha, tem de várias maneiras, né? As pessoas ligam, principalmente, por exemplo, para idosos. Fala que você teve um problema no cartão, precisa ser renovado, vai mandar um motoboy na sua casa para trocar o cartão. Muitos idosos que não estão acostumados com a internet, acreditando que vai ter uma dificuldade para receber, por exemplo, seu benefício, acreditam e caem nesse tipo de golpe. Outro tipo de golpe, como eu falei, ligam até para uma empresa, falando com um fornecedor, pedindo para que aquele funcionário passe um e-mail ou passe uma informação sigilosa da empresa, se fazendo, eles imitam a voz de uma pessoa ou diz que é o diretor daquela empresa e o funcionário acredita e passa uma informação, passa um pix, passa um número que não deveria passar, acreditando que realmente é aquele, aquela pessoa, né? É muito comum aqui em São Paulo também, eles pegam dados dos tribunais a respeito dos precatórios e eles ligam para as pessoas, pedindo um depósito adiantado, falando que é em nome do advogado que está tocando a ação para aquela pessoa. Então, assim, tem inúmeras maneiras de enganar através das ferramentas que hoje, para todos nós, é mais fácil para usar e sempre tem aquele que vai usar para o lado ruim, né? Nicole soube separar bem na primeira resposta que ela deu, mas tem alguma coisa em comum entre esses golpes, né, Nicole? Sempre tem. A estrutura do golpe, ela é a mesma, desde que o mundo é mundo, essa é a verdade, a gente fica achando que a tecnologia, né? Não, é tudo muito parecido. Tanto que a questão do, por exemplo, dos estelionatos clássicos, aquelas situações relacionadas à compra e venda de carros fraudulentas e etc., sempre tem uma questão que é uma oferta muito boa, que tem que ser feita naquele momento, é um negócio que tem que ser feito rápido, sob o argumento de que se você não fizer naquele momento, aquela oportunidade pode passar. Por quê? Porque o mecanismo é muito esse, de pegar a pessoa ali no susto, rápido, que ela não pode perder aquele negócio, ela na ânsia de obter uma vantagem, que na verdade com o tempo se mostra uma desvantagem, ela clica, ela compartilha os dados, ela passa as informações num ambiente completamente inseguro e que ela não sabe quem está lá na outra ponta. Então, assim, sempre tem essa estrutura de ser algo imperdível, de ser algo muito bom, de ser uma oferta, de ser um desconto e em alguns momentos podem ter algumas informações como tem alguém em risco, se você não fizer esse pagamento, a pessoa não vai conseguir realizar o exame, isso acontece muito com hospitais, aquele golpe de entrar em contato, falar, olha, tem uma pessoa aqui internada, um parente, você precisa fazer o pagamento de um medicamento, tem que ser rápido, porque o exame tem que ser feito agora. Tudo isso que tem essa urgência, que tem que ser feito rápido, que não pode ser verificado, que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo, precisa se analisar com cuidado, porque sempre tem um padrão de comportamento bem semelhante quando essas situações acontecem, que envolve essa urgência, essa demanda imediata, justamente para deixar as pessoas confusas. Eu continuo com você ainda, Nicole. Tem como identificar os ataques digitais, saber que se trata de um golpe? A gente tem alguns mecanismos, né? Por exemplo, quando eu clico num site, na URL lá em cima, e tem um cadeadinho, você consegue verificar se aquele site tem uma sistemática de segurança, segurança, mas mesmo assim, é muito mais uma percepção e uma verificação. Então, todo mundo que vai fazer uma compra, vai fazer uma operação em um site, precisa ter esse olhar de cuidado. Ah, esse site realmente existe? Hoje a gente tem outros sites, por exemplo, como o Reclame Aqui, que faz essa verificação e tem outras pessoas que vão lá fazer um registro sobre situações fraudulentas que aconteceram. Então, muitas vezes, tecnicamente falando, você não vai conseguir identificar de cara esse problema. Por isso, esse mecanismo de pesquisa, de avaliação e de consulta é tão necessário. Porque na urgência, na pressa, no imediato, a possibilidade de cair em uma situação como essa é muito grande. Cristina, eu ia falar justamente isso, para aproveitar, a gente está terminando o primeiro bloco, mas que sirva de alerta para muita gente que utiliza a internet para fazer as suas compras, principalmente nesse tempo de pandemia, as vendas online subiram bastante, mas a pessoa lá na euforia, está motivada para fazer sua compra, quer apressar logo a negociação e acaba nem prestando atenção nesses detalhes que podem fazer uma grande diferença, não é, Cristina? Exatamente. É como a doutora Nicole falou, é a urgência, é a pressa. Nada pode ser feito nessa urgência, né? Precisa refletir, pesquisar para ter certeza que está comprando no site correto. E isso vale não só para a compra de bens de consumo, mercadorias, mas também compra de pacotes de viagens também, né? Muita gente cai em golpes assim ou não? Com certeza. Tem várias pessoas que compraram, né, de agências inexistentes e perderam dinheiro, não tem nem a quem reclamar, porque você não acha mais, né, aquela empresa que fez um perfil falso para vender pacotes que não existem ou aluguéis, né, em lugares também que não existem, né? Teve bastante isso agora, né? Ampliou mais, como você falou, devido a pandemia. Ou seja, para a gente finalizar, Nicole, muita facilidade, preço muito baixo é para desconfiar de cara, né? Sempre, sempre. Existe uma expressão em inglês que é bem tradicional, né? No free lunch. O negócio está muito, da China, né, o negócio está muito maravilhoso, desconfie, porque essa coisa de ser muito bom e ter que ser feito muito rápido pode ser um risco. Cristina, a gente acabou falando, esbarrando nessa resposta sobre qual o principal alvo dos golpistas hoje, esses que aplicam esses ataques virtuais. Na maioria dos casos, são os idosos? não necessariamente. Eles, as pessoas mais vulneráveis, eu acho assim, não tem um público específico, né? O que que eles agulçam na pessoa? Um negócio maravilhoso ou a curiosidade que todo ser humano tem? Então, às vezes, eles mandam assim, você, veja, uma coisa bem genérica, você foi selecionado para uma vaga de emprego, quem que, hoje a maioria das pessoas estão procurando emprego, aí, de repente, ela vai lá e clica naquele link para ver que oferta maravilhosa de emprego é esse, né? Eu mesmo recebo e eu não estou procurando emprego, só que eu nunca vou clicar naquele link, porque eu não estou. Agora, se uma pessoa está procurando, de repente, ela vai cair. Então, assim, eles trabalham a vulnerabilidade das pessoas, a ocasião. Agora, estão liberando o fundo de garantia, até mil reais, já está tendo golpe em relação ao fundo de garantia. Eles fizeram um site que é bem parecido, clonaram e a pessoa é direcionada para esse site, passa os dados e eles estão levando o dinheiro das pessoas. Então, assim, é de momento, eles são rápidos, né? E a curiosidade, né? Olha, você ganhou, você tem uma, veja aqui, que interessante, uma foto, a pessoa vai lá, curiosa, vai clicar. Ou então, tem uma viagem maravilhosa, olha as fotos, a pessoa vai por curiosidade e clica. Nisso, ou entra na sua máquina, ou entra no seu próprio celular. Hoje, a maioria das pessoas até usam, né? A pesquisa, tudo através do celular, né? E fica muito, sempre, infelizmente, antes era no meio presencial. Hoje, é no meio virtual. Mas, sempre estar atento, sempre achar estranho quando alguém entra em contato, se você não sabe de onde. Por que que entrou em contato? Uma oferta maravilhosa, uma viagem dos sonhos, né? Ou que você ganhou um prêmio que você nunca imaginou que participou, né? Então, eles trabalham a curiosidade e a vulnerabilidade das pessoas. Então, você diria isso também, Nicole? A gente pode pontuar aqui o momento, a necessidade e a curiosidade das pessoas que fazem delas alvos fáceis para os golpistas? Com certeza. E acrescento ainda o volume de informações que a gente recebe diariamente. Então, todos os dias a gente recebe WhatsApp, mensagem, e-mail, notificações dos aplicativos, das redes sociais. E nesse mar de informações, muitas vezes a gente se perde. E nessa perda é que eles chegam outros links maliciosos, sites fraudulentos, mensagens com oportunidades embaladas aí em um papel bonito, parecendo que pode ser algo muito bom. Então, dentro dessa curiosidade, desse anseio humano que é natural e esperado do ser humano, também vem a quantidade de informações que a gente recebe e que muitas vezes a gente não está tendo condições de filtrar. Nicole, um termo que ficou muito conhecido com essa onda de golpes pela internet, pela tecnologia, enfim, todos os meios que a gente dispõe hoje, são muitos que a gente dispõe, um termo que ficou muito conhecido é o estelionato virtual. O que é isso, afinal? É o estelionato que acontece desde que o mundo é mundo, mas que hoje se utilizam as mais variadas plataformas digitais. A gente tem situações em que as pessoas colocam coisas para vender que na verdade não existem e aí numa outra ponta ele contacta uma pessoa que de fato está vendendo aquele produto, ele faz com que as pessoas se encontrem, que haja a comprovação de que aquele bem existe, mas na verdade tem um atravessador ali no meio que é a pessoa que recebe o dinheiro. Isso aconteceu muito com carros, acontece muito com carros. Outros produtos caros como celulares. Então, todo esse mecanismo do estelionato que acontece de maneira tradicional, em que você utiliza um mecanismo para provar que aquilo existe, aquele produto existe, mas você utiliza uma formatação em que a pessoa que compra, que acessa aquele serviço ou produto, na verdade não está comprando nada, não está acessando nada, passou a ser utilizado nas plataformas digitais. Sites, a gente tem hoje grandes sites que fazem a venda para outras pessoas, por exemplo, o Mercado Livre. É o famoso marketplace. Você vende por meio do Mercado Livre produtos das mais variadas naturezas, mas na verdade o site não é seu. Então, a gente tem casos como envio de tijolo, envio de pedra dentro de caixas, a pessoa comprou e tudo mais. Esses sites, eles vêm buscando uma formatação em que eles consigam garantir um mínimo de segurança para as pessoas que compram e vêm melhorando de fato, mas ainda assim a gente sabe que continua havendo criatividade suficiente por parte desses estelionatários para encontrarem outras formatações de golpe. Cristina, agora tem como proteger os nossos aparelhos? Logicamente, a gente tem que ter bastante atenção, ficou claro, não basta apenas o aparelho, ele não é o único culpado, mas tem como a gente proteger os nossos aparelhos dessas tentativas de fraude? Sempre tem, no caso do celular, é recomendável ter senha, duplo fator de autenticação para impedir que, se você perdeu o seu celular ou alguma coisa, ele está aberto. Então, o WhatsApp ter duplo fator de autenticação, as redes sociais também, não ter a mesma senha para todos os aplicativos, é ter que ter um gerenciador de senhas, porque se você tiver os seus dados hackeados, e se você tiver uma senha para tudo, não deu nem trabalho para o hacker, né? Então, não tenha uma senha só, use cada um para cada aplicativo. Nas compras e por internet, usar o cartão temporário, que hoje todos os bancos têm, todos os cartões têm, só serve para aquela única compra, para que se tiver algum vazamento, por exemplo, você fez uma compra no Mercado Livre e teve algum vazamento, ele não vai conseguir usar mais o seu cartão, né? No seu computador, ter sempre atualizado, não usar software pirata, né? Usar também antivírus, tomar todos esses cuidados, evita que você, sem querer, possa clicar em alguma coisa que possa invadir a sua máquina ou mesmo no celular. No próprio celular, também recomendo eu ter antivírus para evitar ter problemas de acesso indevido aos seus dados. Porque hoje a gente tem documento, Detran hoje é tudo via aplicativo, a vacina é via aplicativo, toda a vida da gente hoje está dentro do celular. O banco, né? A gente usa os aplicativos só banco, mesmo quem não tem conta, corrente, mas para ter benefício, tem que ser via aplicativo. Então, todos os cuidados com as senhas e sempre modificar a cada três meses é um trabalho adicional que evita muita dor de cabeça. Agora, Nicole, eu vou aproveitar a resposta da Cristina e confessar para você. A facilidade, às vezes, pode levar a gente a cair em um golpe, né? Então, a gente escolhe uma senha mais fácil, está relacionada com o nosso nome, data de nascimento, data de aniversário da esposa, do esposo, dos filhos, enfim. Uma maneira mais fácil de lembrar, não andar com a senha anotada. Mas esse é o grande erro, né? Pelo que a gente está vendo, né? Isso facilita muito a ação desses golpistas. Qual a melhor forma, então, de definir uma senha? Passar essa sugestão e essa recomendação para o pessoal que está assistindo a gente, inclusive para mim, Nicole. Ó, senhas como nome do cachorro, aniversário. Vou até contar um episódio que demonstra como um risco existe. Nesse caso, não era um risco, porque era uma pessoa da minha confiança e que confia em mim também, mas em um determinado momento, ela precisou me fornecer uma senha que eu precisava fazer uma configuração no aparelho dela. E ela me falou a senha e me explicou. Ela falou, olha, é a sequência de aniversários da minha família. E isso passou. E em um dado momento, eu precisei fazer uma nova reconfiguração nesse aparelho dela e eu não estava conseguindo falar com ela naquele momento. E aí, eu precisava acessar. E aí, eu me lembrei que ela tinha me dito, olha, é a sequência de aniversários da minha família. Eu não tinha esses números, mas eu tenho o Instagram dessa pessoa. E aí, eu rolei o feed ali, fui vendo as datas dos aniversários, peguei os dias dos aniversários, coloquei em sequência e eu tinha a senha. Então, isso é engenharia social. Por isso, essa coisa de data do aniversário, nome do cachorro, que é uma senha extremamente tradicional e que as pessoas, muitas vezes, acham que é uma coisa segura, mas não é, não deve ser utilizada. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, aplicativos que são cofres de senhas. Você passa a ter uma sistemática em que o próprio aplicativo gera a senha, ele salva essa senha e você não vai ficar digitando essa senha, porque esse digitar é que muitas vezes propicia que essa senha seja copiada por um site fraudulento ou algo do tipo. Esse é o mecanismo. Em outra ponta, você pode criar senhas que tenham um número mínimo de caracteres, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, e salvar essa senha em um formato em que não se tem acesso. Então, por exemplo, no mundo analógico, era aquela coisa de anotar a senha e deixar dentro da carteira junto com o cartão, não faz muito sentido. Então, a gente tem alguns mecanismos como esses para que a gente possa minimizar essa questão da utilização de senhas frágeis e até mesmo da disponibilização de senha em vários sites e aplicativos. Cristina, a gente estava falando no bloco anterior sobre como proteger os nossos aparelhos que a gente usa diariamente, computador, laptop, seja o próprio celular, da invasão ou dessas tentativas de fraude. Agora, existe diferença entre um aparelho e outro na proteção de dados ou não? Olha, o cuidado, eu imagino para todos. Então, assim, se você trabalha com o celular, o recomendável é que você tenha o seu celular particular e o corporativo. Porque o corporativo, no caso de uma perda, você consegue acionar e evitar que a pessoa entre nos dados e acesse os dados dos seus clientes. Então, o que é hoje em dia? A gente tem que tomar muito cuidado, e o brasileiro não tem essa cultura, de tomar cuidado dos seus dados. O próprio cidadão, ele não toma cuidado. Se você passar numa esquina e falar, você preencha aqui seu nome, endereço, RG, CEP, nome do cachorro, do papagaio, você vai ganhar um brinde e a pessoa dá espontaneamente esses dados. O computador, você sai para trabalhar, eu recomendo que ele seja criptografado. Se você perder o celular ou o notebook, ou se ele for roubado, ninguém vai conseguir acessar, ou se for para acessar, porque nada é impossível, né? Não tem 100% de segurança em nenhum aplicativo, mas vai ser mais difícil da pessoa poder acessar os dados que você vai ter dado aos seus clientes. Então, a proteção de dados hoje é um cuidado que o cidadão tem que ter, e as pessoas que trabalham com dados dos usuários, porque os dados são deles, tem que ter um cuidado maior ainda, e ter as mínimas proteções, tanto física, não só a tecnológica, né? A lei, inclusive, ela protege, não só os dados tecnológicos, que estão armazenados em tecnologia, mas os dados em papel, tá? Em arquivo, você não deixar um documento aberto, jogar ele inteiro num lixo. Então, todos esses dados, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre vai ter o oportunista que vai usar indevidamente aquele dado que vai estar facilitado para ele com o descuido que a pessoa possa ter tido. tanto com o seu computador, né? Você usar, quando você sair, usar o protetor de tela, não deixar o que está na tela para outra pessoa acessar, ter níveis de acesso, ter controle de acesso. Hoje em dia, a gente tem que controlar muita coisa, hoje a gente tem mais facilidade, serve com muita facilidade, com rapidez, informações de todos os lados, Então, temos que ter organização, planejamento e controle e cuidado, né? Tanto na vida presencial como na tecnológica. O Nicole, o mal intencionado, infelizmente, eu digo isso, né? Está em todos os lugares hoje, que seja no meio presencial, no meio virtual, né? Então, por isso que a gente deve manter os olhos sempre bem abertos, a gente ficar sempre esperto, né? E essas dicas são muito interessantes e muito importantes para a gente poder proteger os nossos dados. Agora, a Cristina já respondeu, mas eu queria que você acrescentasse. Quais são os maiores erros dos internautas na hora de expor os seus dados? Principalmente nas plataformas digitais. Na verdade, expor o dado já é um erro. A gente não tem necessidade de expor essas informações. Então, às vezes, na época que começou a vacinação, a gente via muitas pessoas tirando foto do cartão de vacina e, às vezes, tem o CPF ou o número ali do SUS, algo do tipo, que são dados que podem, lá na frente, implicar em algum tipo de identificação. Expor o dado equivocado. Não há necessidade alguma. Inclusive, quanto menos a gente compartilhar essas informações, mais seguros nós estamos. Então, assim, partir do pressuposto que expor já é um erro, nos coloca numa situação de mais alerta e um patamar maior de segurança. Se, de alguma maneira, a pessoa precisa disponibilizar alguma informação, ela tem que fazer a seguinte reflexão. Essa informação, na mão de um terceiro, malicioso, com uma pessoa com más intenções, pode representar uma vulnerabilidade para mim? A partir do momento que ela responder que sim, ela não tem que divulgar essa informação. agora nas redes sociais, quem não tem uma rede social hoje não está conectado a ela, né? Pois é, todo mundo contando a sua vida com fotos, com histórias, com textos. Isso já é um erro também pelo que eu estou entendendo, né? Está de alguma forma expondo seus dados. Aí está mais arriscada cair no golpe, né? Sim, mas a gente também não pode desconsiderar que o movimento de ter redes sociais é o efeito do nosso comportamento humano atual. Então, sim, ter rede social é por si só uma vulnerabilidade, porque a partir do momento que você tem, você está disponibilizando informações ali para uma plataforma. Se você é muito ativo e eu, por exemplo, utilizo muito as minhas redes sociais, você acaba quase que inconscientemente compartilhando muita coisa, mas ao mesmo tempo dá para ter critério com relação ao que vai ser disponibilizado e tentar ser o mais seguro possível com relação à exposição dos dados pessoais. Cristina, nas redes sociais, quais são os principais golpes? Olha, veja bem, ultimamente até passou um seriado, né? O Estelhanato Emocional, né? O golpista do Tinder. Então, na rede social, ele pesquisava as mulheres que tinham interesse em ter um relacionamento mais sério, ele verificava a condição financeira através da exposição via rede social. Então, assim, realmente tem que ter um critério, né? Tomar muito cuidado com o que você realmente expõe do seu próprio dado, porque o oportunista lá do outro lado vai verificar, puxa vida, tem um carro do ano, fez uma viagem para a Europa, vive postando várias viagens, né? Não tem relacionamento sério, ou tem criança na escola X, que é perigoso, pode sequestrar aquela criança para pedir um dinheiro, né? Então, assim, ter muito critério, né? Nessa exposição é realmente o mundo atual, né? É um relacionamento pessoal, se conhece através de rede, um apresenta o outro, é o momento, é um outro formato de você conhecer pessoas. só que você não precisa expor 100% da sua vida, né? Você precisa ter um certo critério, você ter uma... Como é que você quer ter privacidade se você mesmo expõe tudo o que lhe acontece, né? A localização, de repente, alguém pode ver que você está num lugar assim, ou assado, pode te seguir, pode estar... Você... quanto mais você se expõe, mais você está sujeito a ter algum problema em relação a isso, né? Então, ter critério, Utilizar sim, porque a gente não pode ficar fora do mundo, né? É o mundo atual, né? É o mundo moderno, mas com critério, com reservas, né? Para ter todo esse cuidado, para não sofrer fraudes, porque hoje, aqui no Brasil nem tem, né? Isso, mas a gente está já vendo essa parte do estelonato emocional, que é feito através de pesquisas, através das redes sociais. Para a gente concluir esse bloco, Cristina, eu quero aproveitar você ainda falando desse assunto, né? Porque tem muita gente, eu já, inclusive, já vivenciei isso, tem pessoas que eu não conheço, de repente, puxam conversa, pedem solicitação de amizade e começam um bate-papo meio estranho até, né? Na verdade, são perfis falsos que buscam entrar ou invadir a nossa rede para pegar todos os nossos dados e aplicar o golpe. Seria isso, né? Tem como saber quando o perfil é falso ou não? Olha, normalmente, eu tomo cuidado, quando eu não conheço a pessoa, eu não aceito, porque assim, por que ele está querendo entrar em contato comigo se eu não conheço, se não faz parte do meu relacionamento, né? Então, eu acho que isso já é um indício, entendeu? por que a pessoa vai ter interesse em falar com você se você não faz parte do seu rol, né? É difícil você saber se é verdadeiro ou não. Às vezes, a pessoa, ela consegue construir a rede no todo, até na pesquisa, ela realmente constrói um perfil falso e na hora que você vai lá dar um Google, você vai achar todas as informações criadas por essa pessoa e são todas falsas. É muito difícil você de cara falar, não, isso aqui é falso. Então, assim, te procurou. Assim, LinkedIn é uma rede profissional, aí às vezes entra em contato por causa do seu trabalho, é um outro formato, mas na pessoal, uma dica que eu recomendo é não aceitar conversar com quem você não conhece, que não é da sua rede, não tem nenhum amigo comum, mesmo que tiver um amigo comum que te chame, que assim, você fala, nossa, mas por que ele está me chamando? Tomar um certo cuidado, ter mais critério, ter senso crítico, não aceitar, por que você vai aceitar todo mundo que te manda? E se você aceitar e vir com alguma conversa estranha, não adianta, para, bloqueia e não fala mais para a pessoa. A gente já falou sobre isso lá no começo da parecida debate, mas eu, de propósito, deixei para o final, porque quem não utiliza hoje o PIX, essa ferramenta de pagamento que facilitou muito a vida de todo brasileiro, são milhões e milhões que acessaram rapidamente essa ferramenta, mas não é que já arrumaram o jeito de aplicar o golpe pelo PIX? Que tipo de golpe que é esse e como se proteger? Na verdade, o golpe pelo PIX, ele segue a mesma formatação de outras estruturas de golpe. Utilizar a informação, uma chave que na verdade não é a chave daquela pessoa, como se fosse de uma pessoa identificada, para que esse dinheiro já vá direto para uma outra conta. Então, assim, a criatividade e o formato como as pessoas conseguem utilizar os mecanismos relacionados à utilização de transferências bancárias e tudo mais, ela é impossível de ser prevista, mas o PIX já tem essa sistemática de que como a transferência é automática, a partir do momento que você faz a transferência para essa conta, o dinheiro já cai ali e você não consegue pegar de volta. Então, as pessoas constroem chaves de PIX como se fosse de uma outra pessoa, que talvez tenha uma relação comercial ou algo do tipo ali e passam para terceiros para fazer essa transferência. Existe a sistemática também que é bem sofisticada porque utiliza outras estruturas, mas fazem perfis fraudulentos de empresas e aí copiam as publicações daquela empresa como, por exemplo, venda de roupas e etc. E aí eles colocam um PIX para a pessoa fazer o pedido, a pessoa faz o pedido achando que vai receber aquelas peças e na verdade ela pagou para uma pessoa que ela não faz ideia de quem seja. Mais alguma orientação em relação ao PIX, Cristina? Então, hoje até os bancos antes para você mudar o seu limite, então ter o limite do PIX, por exemplo, a noite menor, só que você conseguia pelo aplicativo aumentar esse limite era instantâneo, agora devido a essa fraude toda que está tendo, até de sequestrar a pessoa, fazer o PIX que é automático, os bancos estão demorando 24 horas agora, você tem que fazer o pedido para depois liberar, né? Então, assim, e também dentro do celular, deixar numa área, tudo que for banco, você deixar escondido para que seja mais difícil da pessoa que for acionar ou roubar seu celular ou acionar sua conta, não enxergar tão rapidamente, porque o PIX facilitou muito, né? Inclusive, hoje, eles marcam até através de aplicativos de encontros para a pessoa, para poder sequestrar a pessoa, para poder fazer as transferências instantâneas através do PIX, porque não tem horário, né? Então, todo cuidado hoje é pouco, né? Então, a gente tem que estar alerta sempre, como já foi dito, né? Desconfiar sempre, né? E a facilidade acaba virando uma facilidade para o oportunista também, né? Para o golpista também. E o PIX, não ter as chaves, a gente também não... É celular ou SNPJ, então, tomar cuidado na divulgação do seu PIX também, né? Para você poder se preservar, apesar que o pessoal já até sabe quais são os tipos de chaves, né? Tem aquela chave que a gente faz, que é o caractere, que é QR Code, esse, ele muda, é mais difícil. Então, se você não deixar os óbvios, ficaria melhor com as senhas, né? Não deixar nunca sem a óbvia. Ter o maior cuidado necessário em relação a isso. Nicole, a gente está caminhando para o final do aparecido debate, eu acredito que muita gente aprendeu bastante, principalmente a tomar mais cuidado, ficar mais atento na utilização das ferramentas que ajudam na era da tecnologia, mas realmente podem se tornar uma armadilha. Então, vamos lá. Passo a passo, quais são os principais cuidados para não cair em golpe? pesquisar. Tudo que você for fazer, você vai pesquisar o site, o aplicativo, a origem daquela negociação, se existem outras reclamações a respeito. Segundo, não fazer na pressa, aquela coisa de, parece que não, não, se programe, pense a respeito, verifique o site, pergunte para outras pessoas, esses dois passos são os mais importantes com relação a qualquer tipo de operação digital. O smartphone, ele deu a praticidade, a agilidade, para que a gente faça as coisas ali quase que sem parar para fazer as coisas, mas isso acaba deixando a gente bastante vulnerável com relação a golpes e operações que são fraudulentas. Então, pesquisar, verificar, ter paciência para realizar aquela operação, são cuidados mínimos. Em outra ponta, a gente tem a questão de utilizar, como foi dito, um cartão virtual, não vincular o número do cartão de crédito matriz da agente a diversos sites, não ficar disponibilizando as informações para todo e qualquer tipo de situação, então, eventualmente, tem ali um e-book, tem um e-book de receita, naquele e-book para baixar o e-book, pede meu nome completo, meu aniversário, minha data de nascimento, meu CPF, meu RG, meu endereço, então, assim, a gente tem que tentar disponibilizar o mínimo possível dessas informações em ambiente virtual ou qualquer outro ambiente, na verdade, porque isso pode representar uma vulnerabilidade para a gente. Em meio a isso, sempre é interessante que a gente busque empresas que, de fato, a gente sabe que existem para que a gente possa realizar essas operações, porque se algo der errado, você sabe a quem recorrer. Cristina, para a gente estar finalizando também, daí vai muito na linha de vocês duas, que são advogadas, para quem, infelizmente, cair no golpe, para quem denunciar e tem como reaver o dinheiro perdido? Olha, depende muito de cada situação, né, Eduardo, né? Há casos em que você conseguindo comprovar, tendo as suas provas, o banco ressarce, outras não, quando é usado com a senha, fica mais difícil e há casos que você não resolve da forma administrativa, você tem que entrar judicialmente, é um pouco mais demorado, mais caro, para fazer prova, então não é uma coisa imediata, não, olha, cair no golpe, não é simplesmente assim, então, por isso, temos que ter cuidado, evitar, né, tomar todos os cuidados, os mínimos possíveis, né, para não realmente cair no golpe, porque toda, tudo que a gente precisa judicializar ou fazer prova, fica mais complicado, e a prova no meio digital, é bem complicadinho a gente conseguir, né, log, você tem que entrar na plataforma, entrar em contato com o provedor de acesso, leva um tempo, então, assim, tudo fica muito mais demorado, moroso, e a pessoa que teve o prejuízo, de repente, vai ficar com uma necessidade, né, até conseguir ter aquele valor ressarcido, né, nem sempre, às vezes é automático, às vezes não, depende muito de cada caso. Nicole, denuncia para a polícia mesmo, boletim de ocorrência, é assim mesmo que funciona? Sim, você pode fazer boletim de ocorrência, você pode, a depender da situação demandada para o CON, em alguns casos, quando a gente está falando de empresas que disponibilizam sites, aplicativos, e eventualmente o que aconteceu foi ele dentro daquele espaço disponibilizado pela empresa, isso se torna uma questão relacionada aos direitos dos consumidores, e em última instância de fato é procurar o judiciário, mas sempre tendo a perspectiva de que infelizmente em muitos desses casos não é possível reaver os valores ou se isso acontecer vai demorar. Até porque muitas vezes, eu não sei se eu estou enganado, mas a especialidade de vocês é por conta do erro da própria pessoa, daí não tem como também culpar ninguém a não ser a si próprio, seria isso? Também, mas pela dificuldade de rastreabilidade, é muito rápido, muitas vezes essas quadrilhas, elas trabalham de uma forma que o dinheiro é transferido, elas já estão preparadas até para fazer o saque desse dinheiro em um caixa eletrônico, na boca do caixa, então você não consegue encontrar onde esse dinheiro estaria. Então o melhor é não cair no golpe, assim nós encerramos o Aparecido Debate, falamos hoje sobre um problema que infelizmente tem se tornado comum para o brasileiro, aí ó, quem não foi vítima de um golpe pela internet, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, o Brasil está entre os cinco países do mundo mais afetados pelas fraudes digitais, fica atrás apenas Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Filipinas e Reino Unido, e o número de ataques cresce ano a ano, a média, para a gente ter uma ideia, lá em 2017, era de uma tentativa de golpe a cada 16 segundos, em dois anos o aumento foi de 308%. Contamos com a participação via internet da Nicole Soares, advogada, especialista em ética e compliance e presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, a quem eu agradeço muito pela participação e pelas orientações, muito obrigado, uma ótima noite para você. Também a Maria Cristina Fleming, advogada especializada em direito digital e consultora em privacidade e proteção de dados, certificada em DPO, a quem também eu agradeço uma ótima noite para você, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. E aí,